Bom, a gente vai conhecer agora um pouco de uma história de um jovem estudante de 21 anos aqui do município de Rolim de Moura que através do desenho descobriu a arte e aos poucos está se aperfeiçoando aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai mostrar um pouco mais desse trabalho e vai conversar também com ele, que é o Jefferson Câmara, que através da pintura está se redescobrindo e um talento na verdade. Jefferson, fala para a gente um pouquinho a partir de quando foi que você descobriu esse talento artista plástico que é algo que a gente viu que você realmente está se dedicando e gosta bastante. Eu comecei, eu já tinha um pequeno traço quando eu era criança, mas assim como qualquer outra pessoa. E vendo um colega meu no ensino médio desenhando, eu comecei a prestar atenção e sem querer eu aprendi. E aí de um tempo para cá eu queria comprar um curso, mas aí ele ficou muito alto, então eu peguei esse valor e comprei os materiais, os lápis, as pranchetas, papéis e comecei a treinar um desenho por dia. Hoje eu tenho mais ou menos 380 desenhos para chegar onde eu cheguei hoje. Fiz um desenho a cada dia. São mais atores de filmes, personagens de novelas, de séries e outros só esboços, tipo olho, nariz, boca, que eu treino, mas sem... de mente mesmo. O resto é tudo, eu preciso olhar uma imagem para fazer. Há quanto tempo já que você desenha? Seis meses. Seis meses que eu venho desenhando, venho mais ou menos desde o dia 28 de julho para cá. E vim desenhando, empenhando, cada dia se esforçando mais, estudando um pouco no YouTube, sou autodidata nisso, pedindo um pouco de conselhos a esse meu colega desenhista e graças a Deus estou por aqui. E hoje você já vende também esses desenhos? Como é que é? Isso, vendo. Faço encomendas. Se a pessoa quiser, é só entrar em contato comigo, mandar a foto, que eu olho a foto e faço da maneira que estiver na foto, né? É só entrar em contato com o meu Instagram, que é o jeffersoncâmara-arte, sem nenhum acento. Ou se quiser, pelo meu WhatsApp, que é o 992-91-8089. E qual que é o material que você usa? Aqui, a gente que não conhece direito, parece sulfite, mas não é. É um material diferenciado. Isso. No começo, como eu não tinha muita noção e nem pouco estudo, eu começava no papel sulfite. Mas hoje eu uso papel canso. E uso o lápis da Fab Castel Super Soft, preto, que é um lápis bem macio, e borracha. No caso dos desenhos coloridos. No desenho preto e branco, eu uso apenas os lápis da Fab Castel 2B, 4B, 6B e 8B. E mais ou menos, a gente viu que tem vários desenhos aqui. E qual foi o que mais demorou para você pintar, concluir realmente do jeito que você queria? Bom, em preto e branco, foi o do Negan, The Walking Dead, que eu demorei 16 horas para fazer ele em preto e branco. Eu trabalhei um pouco de poros nele, poros humanos. E o colorido foi o do Hal Jordan, do Lanterna Verde, que eu gastei mais ou menos aproximadamente 14 horas e meias. Que eu precisei tonalizar, mesclar bastante as cores. Já chegou a perder alguma noite de sono? E aí já, só para poder desenhar, enfim, dedicado mesmo ao desenho ali? Já estudando, já no YouTube, assistindo vários outros desenhistas, explicando, já sim, bastante. E pretende investir na área? Sim, com certeza. Pretendo fazer artes mecânicas ou arquitetura e engenharia civil, algo envolvendo o desenho. É uma dedicação que vale a pena? Vale a pena, completamente. Precisamente.